Aos 68 anos morre Noemi Gerbelli, ficou famosa como a diretora Olivia da novela Carrossel do SBT. Quer saber tudo, tudo mesmo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social começando. Oi gente, a atriz Noemi Gerbelli, a eterna diretora Olivia Veida da novela Carrossel, 2012-2013, ocorreu nesta quarta-feira 1, aos 68 anos. A informação foi confirmada na madrugada desta quinta-feira 2, pela sobrinha da artista, a também atriz Vanessa Gerbelli. Certas dores são mudas. Hoje foi uma pessoa tão importante da minha vida. Abriu os meus caminhos para o teatro e foi, em muitos momentos da minha juventude, uma mestra, uma protetora. Noemi Gerbelli, atriz paulistana, minha tia, fica com Deus e com os anjos, escreveu Vanessa nas redes sociais. A atriz Ilana Camplan também prestou uma homenagem, disse que aprendeu a se divertir muito e que ela descanse em paz. Noemi também fez trabalhos como Presença de Anitta, Os Normais, A Diarista, A Favorita, Sansão e Dalila, Carinha de Anjo. Sua última aparição em novelas foi Deus Sábio Rei. Ela também fez os filmes Carrossel 2, O Sumiço de Maria Joaquim, na 2016. Descanse em paz, A Causa da Morte não foi divulgada. Curte, comenta, compartilha no nosso social. Tchau, tchau.